Pois é, e ontem uma grande repercussão no Congresso Nacional sobre a prisão de Fabrício Queiroz em formação da Capital Federal com Levi Guimarães. Parlamentares recém-chegados na base de apoio do presidente Jair Bolsonaro viram a prisão de Fabrício Queiroz com cautela. Acreditam que, em um primeiro momento, os trabalhos na Câmara e no Senado não devem ser afetados e nem a base aliada do governo. Mas admitem que o fato de Queiroz estar na casa do advogado de Bolsonaro deve ser esclarecido. Já os bolsonaristas afirmam que o Planalto não tem relação com o acontecimento, como mostra o líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo, do PSL. O nosso desejo é que as investigações que se voltam para eventos ocorridos na Assembleia do Estado do Rio de Janeiro atinjam de maneira igual, com o mesmo rigor, imparcialidade, transparência e isenção a todos os citados no relatório do COAF. Essas investigações não atingem em nada as ações do presidente Jair Bolsonaro no passado. Pelas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro disse que encara com tranquilidade os acontecimentos e que a verdade prevalecerá. Na visão dele, uma peça foi movimentada para atacar Bolsonaro. O senador afirma que em 16 anos como deputado estadual nunca houve uma vírgula contra ele, mas bastou o presidente Bolsonaro se eleger para mudar tudo. O deputado Coronel Tadeu, também do PSL, defendeu que a investigação seja isenta e que o cenário político não seja afetado. Vai continuar investigando o caso Fabrício Queiroz e precisa fazer com total isenção de ânimos. Tem que ser isenta, tem que trabalhar de forma profissional e chegar à verdade. O ambiente político não deve ficar tumultuado, não deve passar por nenhuma turbulência. Porém, parlamentares de centro que não estão na base do governo veem a situação com desconfiança. O deputado José Nelto, do Podemos, crê que as investigações podem ser comprometedoras à família Bolsonaro. A oposição aposta em um aprofundamento da crise. O deputado Marcelo Freixo, do PSOL, acredita que as ligações entre Queiroz e a família Bolsonaro podem ser esclarecidas no inquérito. A prisão de Fabrício Queiroz é uma peça importantíssima na possível relação entre a família Bolsonaro e a organização das milícias do Rio de Janeiro. Foi Fabrício Queiroz que apresentou o matador, chefe do escritório do crime, Adriano da Nóbrega, à família Bolsonaro. Que levou os seus parentes a trabalharem como funcionários fantasmas dentro do gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro. O líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues, da Rede, disse que vai acionar a Procuradoria Geral Estadual do Rio de Janeiro para que seja assegurada a garantia de vida e incolumidade física de Fabrício Queiroz, sua esposa e familiares. No Conselho de Ética do Senado, tramitam uma representação contra Flávio Bolsonaro. De Brasília, Levi Guimarães. Olha, nós temos aí uma mistura de torcida de que isso possa levar a algo fatal contra o presidente e hipocrisia, porque o que tem de gente que comemorou ontem a prisão do Queiroz e que tem no seu currículo rachadinha em gabinete não está no gibi. Cobrar a isonomia de tratamento, como, por exemplo, investigação mais profunda sobre todos aqueles da lista do COAF, alguns que movimentaram 10, 20, 30 vezes mais do que o Flávio Bolsonaro, né? Isso aí passou a ser tido como algo esquisito no Brasil hoje. Passa pano, defendeu o governo, é uma coisa muito estranha. Ou seja, o que dá na cara de todos que, pelo menos, não perderam a capacidade de enxergar por ódio ao presidente é que há uma seletividade muito grande sob esse manto de combate à impunidade e à corrupção. Pessoas que estavam eufóricas ontem não conseguiam esconder que não estão tão preocupadas com vários outros aí que têm muito mais suspeita pairando sobre suas cabeças. O que leva a crer que é, sim, uma coisa muito mais política do que ligada ao combate à criminalidade em si. Agora, veja, tem que cobrar a investigação, sim. Tem que cobrar. Mas eu volto a repetir que são dois anos de investigação sem uma acusação formal e vários outros cujas investigações foram, não se sabe direito porquê, abandonadas no caminho. Fica com cheiro no ar de movimentação política e não necessariamente policial. Onde houver suspeita é preciso que se investigue, né? Nesse caso aqui, o que há de mais incômodo é que a família Bolsonaro, o presidente, o seu filho, eles tiveram um ano e meio para providenciar um esclarecimento desse episódio. E foram empurrando isso com a barriga. O Flávio Bolsonaro já entrou com uma dezena de recursos, o que mostra que há uma enorme dificuldade do presidente e do seu filho para explicar o que foi feito com esse personagem Fabrício Queiroz nos verões passados. E o que há de mais incômodo nesse ressurgimento do personagem é a presença do Fabrício Queiroz na casa do advogado da família em Atibaia. Todos diziam, inclusive o advogado, o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, todos diziam não saber onde estava o Fabrício Queiroz. De repente está lá na casa do advogado e o advogado que frequenta a miúde, o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, foi filmado N vezes entrando no Alvorada, se apresenta como advogado do Flávio Bolsonaro e do presidente, no caso da facada, agora tenta-se distanciar o presidente do personagem como se não tivesse nada a ver, é muito difícil que as pessoas acreditem nisso, então é tudo muito mal explicado. E o que é mais incômodo é o fato de que eles, tendo tempo para resolver esse problema, não resolveram. Então dá a impressão de que tem um algo mais. E o prejuízo para o presidente será apenas político se continuar nesse cenário? Pode se agravar se, eventualmente, o Fabrício Queiroz ou a mulher dele, que também teve um mandado de prisão expedido contra ela, se um dos dois resolver fazer uma delação premiada, por exemplo. Por hora, o prejuízo é político e é criminal apenas para o Flávio Bolsonaro. Se houver delação, pode se agravar um pouco mais.